E agora, gente, estamos na Feira Livre, Feira da Galinha aqui, da Seaga. Olha, gente, aqui é o setor de galinha, galinha, perua, vem com força, diretamente para a Seaga, de garanhão de Pernambuco. Olha os capotos, olha os capotos aí. Chamados Galinha da Ilha, chamam de Guiné, outros chamam de capota, e por aí vai. Hoje, vamos dar sequência aqui na Feira Livre da Seaga, diretamente para a Seaga. Olha os peixes, peixe galento, e aqui é o setor da verdura e fruta. Diretamente para a Seaga, aqui para a Seaga, de garanhão de Pernambuco. A bacia de Ilha é R$ 3,00. Vem aqui, olha. Quatro maçãs é R$ 2,00. É na promoção aqui, na Feira Livre de Garanhuns, da Seaga. Olha. Em Garanhuns, Pernambuco. Chega para a Feira Livre aqui da Seaga. Diretamente de Garanhuns, Pernambuco, para todo o Brasil. Essa é a Feira Livre. Feira na Seaga. A maior feira de céu aberto da cidade de Garanhuns. É aqui, olha. Na Seaga. Vem para a Feira Livre aqui da Seaga, de garanhuns, Pernambuco. Através do nosso canal, vem aqui, olha. Conhece. Faz tua feira. Tudo naquele precinho. Tem chorinho, tem tudo. Muita delícia aqui, olha. Natural. Essa é a Feira Livre aqui, diretamente da Seaga, de garanhuns, Pernambuco. Olha. Olha. Melancia tem com força ali, a partir de R$ 5,00. De R$ 5,00 até R$ 20,00. Olha. Orlando do Ovo não veio hoje, não. Orlando do Ovo hoje foi para a Feira de Quipapá, Pernambuco. Ele hoje é um quesito a Garanhuns, não. Ô, Joana. Olha. A Feira da Seaga aqui, olha. Olha. Os irmãos Métral, lá onde está. Esse menino está penteando o cabelo, já. Para ficar bonito, não. Na câmera. Olha. Olha o povo da banana ali, olha. Está penteando o cabelo para ficar bonito. Pentei o cabelo aí, olha. Olha, dando talento ali, olha. Olha, dando talento. Olha, olha, olha. O bicho está dando talento ali no cabelo. Olha. Diretamente de Garanhuns, olha. É verdade. O senhor já vai. Viu, Roberto, por aí. Não, ainda não. Olha. E ali termina. Vou para cá agora. Tchau, meninas. Olha. Essa é a feira aqui da Seaga, de Garanhuns, perna-lhe, diretamente para todo o Brasil, olha. A maior feira livre da cidade de Garanhuns é aqui, na Seaga. Ô, ô, vã. Vem para Garanhuns, vem para a feira livre de Garanhuns. Olha. É muito grande, é muito grande aqui, olha. Olha. Tem que dividir em dois vicos, que se fizer em três, alonga muito. Olha. Olha. Diretamente de Garanhuns. Olha. Melancia ali tem por força. Olha as melancia ali. Olha. Olha. Melancia de todo preço aqui, ó. Tem essa menor, tem aquela mais. Tem a de lá e a maior de todas, ó. 25, de 10, de 15, de 20, de 25, de todo preço. Acho que até 20 é 25. Acho que a mais caro é 20 ou 25 reais. Agora tem jeito de dar, ó. Diretamente aqui da Seaga de Garanhuns. Diretamente aqui da Seaga de Garanhuns. Tem que ir para a feira livre aqui, ó. Em Garanhuns, Pernambuco. Olha os melãos. Olha cada melão, cada maracujá. Um litro. Olha. Olha, gente. Um maracujá primeiro é do nicho. Cada um tamanho do... Olha, abacado. E uva, goiaba. Olha. Olha. Havaí. Havaí. Mamão Havaí, ó. Feira livre aqui da cidade de Garanhuns. Na Seaga de Garanhuns. Olha aqui, mamão. Só coisa natural. Só o filé dele. Só capa de revista aí. Vem para a Seaga. Seaga de Garanhuns. Bem, gente. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Quem gostou, deixa o like. Compartilha. Se inscreve lá no canal. Dá aquele joinha. Esse é mais um vídeo aqui na Feira Livre de Garanhuns. Pernambuco, na Seaga. Valeu, gente.